Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Bruno, hoje estamos aqui pra continuar a nossa série de Punch Club, pessoal. É o seguinte, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, eu não sei o que eu fiz, mano, mas simplesmente eu excluí o último episódio. Vocês podem ver que estamos no dia 20, estávamos no dia 15, no episódio 3, e agora sumiu dois episód... cinco dias, né, ou seja, um episódio, porque eu gravei e eu não sei, mano, eu acho que eu excluí por engano quando eu fui excluir alguns vídeos de FIFA, e basicamente é isso que eu tenho pra falar. Esses cinco dias não tem como mostrar pra vocês, mas vamos lá, vamos continuar aqui do dia 20. Eu não lembro bem o que rolou no último vídeo, que não foi mostrado, né, nesse vídeo que foi excluído que não foi mostrado, mas vamos lá, de qualquer forma vamos dar uma passada aqui pelas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem uma luta amanhã, estamos na metade do dia 20, e aqui três dias, né, daqui três dias temos o combate supremo. Uma coisa que eu tinha comentado nesse vídeo que foi excluído, que eu vou tentar diminuir o tempo dos vídeos, tá, dando, tipo, esse vídeo que eu excluí por engano deu 28 minutos, cara, é muita coisa, deu cinco dias, vou tentar fazer, sei lá, três dias por vídeo pra tentar ficar um negócio mais rápido, né, pra gente conseguir seguir mais rápido aí, porque nem todo mundo tem paciência pra assistir simplesmente 28 minutos de um vídeo, né. Tá, eu fui no lugar errado aqui, na verdade a gente tem que ir na academia, vou tentar treinar um pouco, a gente tá com bastante, né, com a barriga cheia, não temos muito dinheiro, mas vamos tentar treinar aqui, vamos melhorar aqui os atributos. A galera falou pra eu focar um pouco mais na força do que eu tô focando na realidade, mas eu vou tentar mais pelo lado aqui do vigor, mano, vigor e agilidade, eu preciso ler o manual do malucão lá, pra ver exatamente o que a gente precisa melhorar, né, pra seguir pelo caminho da tartaruga, mas eu acho que vigor é uma coisa crucial, né, no esquema. Olha só, ele já cansou desse aparelho. Vamos pro próximo aqui, vamos pra esse saco, né, saco de areia aqui, ó, vai enchendo bem também o saco de areia. Preciso comprar esses equipamentos, né, mano, aí sim vai dar uma boa melhora pra gente aí, vamos ganhar tempo com isso, né, enquanto a gente não tem dinheiro, né, só tenho 3 dólares, não tem muito o que fazer. Olha só, dia 21 é o dia da luta, então vamos treinar mais um pouco, eu tenho certeza que eu não vou conseguir aumentar mais nada aqui, até porque aqui tá 3, aqui tá bem longe de ficar 6, de ficar 5, e o verdinho aqui, que é o vigor, também não vai chegar a 6, não. Por mais que eu aumente ali, não vai conseguir chegar a 6. Olha só, o cara já vai enjoar, já vai ficar com fome, já. Tá, se eu não me engano, o... o Mickey não vai me dar comida mais, né, ele falou que... Ah, isso foi uma coisa que passou batido, que provavelmente deve ter acontecido no último vídeo. Eu cheguei no Mickey, pedi comida pra ele, ele falou que não ia me sustentar mais, que era pra me trabalhar, basicamente. Eu vou tentar de novo, ó, que era pra eu trabalhar, ele falou, ó, se você não tiver, não tiver nada a dizer, só fala uma... Se você não tiver nada a dizer, como que é? Não importa o quanto você fizer, tente, tente fazer com um motivo, tá? Ele só tá fazendo, falando frases aleatórias, simplesmente porque ele não vai me dar mais comida. Então a gente fica sem comida, não tenho dinheiro também, então vamos pra luta assim mesmo, velho. Oito, oito a gente tá no ranking aqui, Olha só, estamos aí com as nossas habilidades, eu não lembro quais habilidades eu mostrei no último vídeo, que acabou sendo excluído. Tô com um soco alto, tô com armazenar energia e esquiva. A galera falou pra eu focar mais em golpe de soco, né, do que chute. Então beleza, vamos lá, o cara é 3-5-5. É um cara complicado esse Gordon aí, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar. Ele tem um pouco menos de vida aqui ele também. Vou ficar tirando 11-16, mano, isso é preocupante, velho. Tem que bater, cara, vamos bater, velho. Olha, não tiramos praticamente nada, cara. 5-9, boa. 5-10, isso, cara, isso. Boa, 3. Tem que surrar o maluco, mano. A gente tem bem mais resistência que o cara, a gente tem que aproveitar isso, velho. Não pode deixar o cara bater muito, não. Olha só, 96 dá 114, só que a resistência tem nem comparação, né, que na verdade que se chama energia, né. A gente tem 80, o cara tem 28. Conforme o cara vai cansar, a gente vai dar um knockdown nele aí, velho. Nossa, o cara tira uma sequência que tá meio monstro, hein. 18, cara. Vamos lá, tá na hora de deitar esse cara, hein. Vamos lá, velho. Boa, 15. 5. Vamos, suco, cara, mas ele tá fraco agora, velho. Ele tá sem energia nenhuma. 81, 62. Vamos lá, cara. Boa, 5, 10. Isso, cara. 7. O cara tá mesmo, mesmo estando cansado, o cara ainda bate, velho. O cara tá tirando bem também. 15. Isso, mano. Já igualou a energia ali. Já passamos. O cara passou na frente agora. Vamos lá. 5, 10. Boa. 25. Nossa, maluco. Linda, cara. Vamos, vamos. Só tá com 13. 18. Acabou. Nossa, velho. Essa última foi monstra, mano. Olha isso, cara. Qual que é essa energia amarela aqui? Isso aqui é a energia, né. Acho que é a energia isso aqui. Esse verdinho é tipo um coração. Nossa, foi monstra essa luta, velho. Opa, meu parceiro. Meu, opa, meu parceirão. Aí sim. A última luta foi ótima, né. Que tal outra? Ah, o cara quer lutar em sequência já, mano. É, foi ótima, mas eu preciso treinar. É, beleza. Vamos lá. Bom, vamos lá, vai. A gente não tem nada a perder também. É assim que se fala. Esse Roy a gente conheceu no último vídeo, se eu não me engano, também. Eu preciso ir. Minha irmã tá voltando da faculdade. Ele é bem inteligente. Oh, como assim? Aparece lá em casa uma hora dessa. É sempre bom ver você. Simplesmente o cara chamou pra treta e o cara vai vazar. Fechou o Roy. Dão um pulo na sua casa sem que descansar na última luta. O Roy é um cara legal. Que bizarro, mané. Tá, o que a gente precisa fazer? Ganho dinheiro. Não sei porquê, mas a gente ganhou dinheiro dessa vez. Porque das outras vezes a gente não tava ganhando dinheiro. Bom, é o suficiente pra comer, pelo menos. Vamos se inscrever. A gente tá em sexto no ranking aqui. Vamos se inscrever na próxima luta. Ó, eu posso comprar algumas habilidades. Eu tava meio perdido nos últimos vídeos aqui nas habilidades, mas eu tô começando a entender como que funciona. Tem que seguir essa linha aqui que tá por trás. Então a gente precisa comprar essa aqui. Que é esse soco invertido. Pra desbloquear o tênis decente. Pra depois a gente chegar no tartaruga. Então falta só mais uma. A gente tem seis pontos. Aqui é o oito. Então beleza. Estamos chegando perto. A gente precisa comer alguma coisa. Tem que ir na casa do Roy também. Eu conheci esse cara. Eu não lembro se eu conheci agora. O seu eu já tinha conhecido, velho. Mas... Esse cara já tinha aparecido, se eu não me engano. Bom, vamos lá. O fato de eu ter perdido um vídeo, mano, complicou tudo. Eu tô meio perdido na história. Né? Se a gente já tinha feito alguma coisa ou não. Que eu não tinha mostrado. Vamos pegar duas pizzas aqui. Não. Dá pra pegar uma só. Tá. Eu não vou visitar a casa dele agora. Ele tem dois dias ainda pra luta. Vamos comer. Aliás, não precisa nem comer. Porque na verdade eu já comi. Ah, tem um hambúrguer velho que eu catei do lixo. Que eu acho que ficou no vídeo passado também. Um hambúrguer estragado. Dá pra treinar aqui. Como eu não tenho grana, vai ter que ser nesse tapete mesmo. Por sinal, também sobe razoavelmente bem a coisa. Só que, né? Lógico que não é tão bom quanto os aparelhos da academia, né? Tô com nove de comida. Nove de comida. Nove de dinheiro, né, mano? Comida, na verdade, tô com nove. É, também tô com nove por cento, né? Galera, eu tava comentando que essa van aqui, a van do filme lá, Esquadrão Classe A. Sim, de fato, é a mesma van que também tem no GTA. É, basicamente, um pega do outro, né? É a mesma van. Tá, vamos pegar esse hambúrguer aqui. Ele enche a gente, porém, ele suga demais as outras coisas, como vocês viram ali, ó. Encheu a fome, mas sugou a saúde do maluco. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode até treinar, mas a gente vai precisar de grana, mano. Então, eu vou fazer aqui um. Dar uma trabalhada, né, pra gente conseguir dinheiro, porque depois, na hora que a gente ficar com fome, a gente não tem de onde tirar a comida, né? Não vai ter dinheiro. Então, vamos, pelo menos, ganhar um pouco de dinheiro aqui, pra gente poder focar no treinamento também. Ó, vou catar 50 dólares aqui. Dia 22. A próxima luta vai ser no dia 23, né? Olha só, tá cansado demais. O cara tá na bosta. Esse hambúrguer enche a fome do cara, quase. Vai pra 40, né? Mas arrebenta com o maluco, né, mano? O cara fica muito zoado, velho. Então, não é o ideal usar isso aí, né? Esse hambúrguer estragado aí, que a gente acha no lixo lá perto do bar. Bom, vamos pegar aqui umas comidas. Boa. Eu vou precisar descansar também. Então, eu vou ter que chegar na casa aqui, né? Comer umas paradinhas aqui. Energético, pra tentar dar um gás no cara, né? Apesar que não enche muita coisa. E dar uma descansada, né? Pra evitar que a fome do cara ainda tá boa. E dar uma enchida aqui nessa energia aqui de baixo aqui, né? Que é a energia de descanso do maluco. Pra gente poder treinar mais um pouco. Porque dá tempo ainda, né? Ó, vim no mapa da cidade. Era pra clicar no de cima, mano. A luta é amanhã. A gente tá no dia 22. Bom, dá pra treinar mais um pouco, hein? Mas eu vou treinar na academia, velho. Na academia é mais esquema. Vamos lá. Vamos gastar 10 dólares aqui. Vai sobrar ainda 15. Dá pra comer pelo menos uma refeição aqui. Então, vamos lá. Vai sugar o dia também. Vai acabar o dia. Vai sugar a nossa força. Talvez caia pra dois. Sei não. Olha só. Vai acabar aqui o dia já. Essa cordinha aqui, acho que eu não usei ainda. Não sei bem o que melhora. Olha só. Perdeu, mas não chegou a ficar aí pra dois, não. Boa. Eu tô tentando chegar a seis, mas eu acho que não vai dar, não. Já não tá enchendo tanto. Tá, calma aí. Vamos ver essa corda que tem aqui. O que vai melhorar? Acho que melhora os três atributos do cara. Ou será que não? Não, é só... É o azul, o verde. O vermelho, por enquanto, não. É o azul e o verde, só. No caso, vigor e agilidade, né? Não, tá enchendo bem, ó. Já começou a cair, já. Começou a cair, já vamos mudar de aparelho, já. Aproveitar pra comer um negocinho aqui. Tá, aqui vai... Vai... Mano, eu gostaria muito de encher o vigor aqui pra vocês, velho. Mas não sei se vai ser possível, não. Tá quase, cara. O cara vai ficar com fome. Acabei de comer uma parada, velho. Pô, agora não tem mais grana, mano. Agora tem que ir pra luta. E essa luta é aquela luta lá, a luta suprema, né? Se a gente se perder, pode se machucar, né, velho? Tá, eu apaguei o aviso ali. Nem li muito direito. Soco invertido. Tá, soco invertido é igual soco alto. Tá, eu tirei alguma coisa. Eu tirei o negócio de economizar energia, né? Armazenar energia. Vamos lá, o cara tem 131. É o Roy, justamente, que a gente vai enfrentar. Pô, tá balanceado. Ele tem 4, 3, 4. A gente tem 3, 4, 5. Bom, vamos lá. Só que ele tem mais habilidades, né? Vamos lá, 12 e 16. Boa, velho. Só não pode apanhar muito. Tem que bater e sair. Bater e sair, velho. Boa, 9. Bom, ele tem uma diferença de vida com a gente. Tem que bater mais que ele, né? Ele é um cara que cansa rápido também, ó. Boa. Boa, 12. Isso, cara. Tá indo pro mesmo caminho da outra luta. Só que, né, tem que ficar ligado, mano. 17 é 84 a energia. Olha a diferença, cara. Vamos lá, boa, 2. Tomou de 6. Tomou de 13. Tomou, boa, cara. Boa. 2, 6, 10. Isso, mano. Tamo quase igualando a vida. Só não pode apanhar. Isso, 10. Boa. Viramos, viramos, viramos. Nossa, combo de 20, cara. Caraca, mano. Vamos que ele tá cansado, velho. Olha só, tamo com 33. Ele tá com 29. E eu tô praticamente totalmente descansado, velho. Eu não vejo ter 8, o cara tá com 24, cara. Tendência é ganhar. Vamos lá. 4. 4. Tem 21 ainda. Vamos, mais 4. Boa, 6. 2. Ele tá com 9. Vai, vai, mais 1. Mais 1, mano. Ele tem 5 de vida, velho. Só mais 1. 4. É um golpe, só um golpe. Aí, acabou, velho. Boa. O cara tá foda, mano. Olha isso. Ganhamos aqui 40 contas. 2 pontos de habilidade. Perdemos 40 de coraçãozinho, que eu não lembro bem o que é isso aqui. E 70 de, acho que felicidade, aquilo ali. Sei lá o que é isso. É humor, né? 100% de humor. Perdemos saúde, né? Mas tá bom, mano. Ganhamos bem a luta. Dá pra treinar mais um pouco ainda. Tá, eu posso comprar a habilidade que eu preciso também aqui já. Boa, tênis decente. Chegamos no estilo tartaruga, finalmente. Até que não demorou muito, mano. Foi bem rápido. Seguindo também os conselhos do pessoal aí, que é basicamente comprar só o que a gente precisa, né? Comprar as habilidades aqui, no caso, cruciais, pra gente seguir, né? Pra gente seguir nessa linha reta aqui. Eu não perdi tempo comprando outras coisas que não interessam. Tá, beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode terminar o dia treinando, né, mano? Eu preciso comer só uma parada ali. Vamos entrar na academia. E aí a gente come lá dentro. Vamos gastar mais um pouco aqui, de qualquer jeito, né? Olha só. Vamos gastar aqui na barrinha. Vamos comprar duas, que é o que dá pra comprar. Vamos encher o vigor, mano. Ó, não encheu a fome do cara? Como assim? Ô, louco, não encheu a fome do maluco, não. Bom, mas pelo menos acho que vai chegar até seis. Eu gastei dinheiro à toa, mano. Puta, que cagada que eu fiz agora. Gastei dinheiro à toa. Eu comprei coisa errada, mano. Não, apesar que não. Eu comprei certo. Só enche dois de comida isso aqui. Na verdade, tô comprando errado, mano. Era pra ser esse de 15. Que animal, né? Que animal. Era pra comprar energético, velho. Era pra comprar barra de proteína, cara. Nossa, caguei muito agora, velho. Bom, pessoal, com essa bela cagada, vamos desenhar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Eu vou tentar fazer desse modo aí uns três dias dentro do jogo. Cada episódio, porque eu acho que fica mais dinâmico. Uns 15 minutos é um tempo bom. Mais do que isso, acho que começa a ficar um pouco cansativo pra vocês assistirem. E quero que vocês acompanhem a série aí bacaninha. Sem ficar muito, né? Muito maçante a coisa. Então é isso aí. Se gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo. Dá uma olhada na descrição. Tem minhas redes sociais. Tem o Fifa Sagas. É isso aí. É nóis. Valeu, falou. Fui.